Olá, crianças do primeiro ano, tudo bem com vocês? Chegamos à nossa aula de arte número 24. Para a nossa aula de hoje, vou precisar, de novo, que você organize o seu espaço, veja aí que espaço que você tem que você não bata em nada, né? De repente precisa arrastar alguns móveis, alguma coisa para você se ajeitar. Vou pedir também para você separar duas folhas de papel. Não precisa ser novinha, não precisa ser de sulfite, pode ser até do caderno de vocês. Lembrando que se for tirar do caderno, tira com bastante cuidado para não rasgar. Ou pode ser uma folha de rascunho, uma folha que você vai aproveitar novamente, que uma delas você vai precisar para desenhar, a outra para fazer uma outra atividade que eu já vou contar para vocês. Os lápis que vocês têm usado para a gente trabalhar. Vou dar um tempo para vocês se organizarem e a gente já começa. E aí 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 Ok? Conseguiram se organizar? Então vamos começar. Vocês lembram da aula passada que para a gente começar qualquer coisa que a gente vai se movimentar, a gente precisa fazer o aquecimento. Então eu vou convidar novamente a professora Daniela Nery que vai fazer o aquecimento com vocês. Preparados? Eu, professora Daniela, estou aqui apresentando o aquecimento e orientando vocês. E vou fazer junto com vocês, mas eu espero e que vocês não copiem a professora. Eu estou orientando e dando a sequência do nosso roteiro de aquecimento. Quando eu começo a sacudir, por exemplo, eu posso sentir vontade de mexer esse braço. E você, os dois braços para uma outra posição. Pode. A ideia que nos une é o sacudir. Mas você vá criando maneiras de sacudir. Um outro exemplo. Eu fiz essa pose. Só que você sentiu vontade de fazer uma outra pose. Faça outra pose. Porque aqui na aula de dança nós vamos explorar isso. Várias possibilidades de mover o corpo nesse espaço. Então, eu fico aqui como uma orientação, dançando junto com vocês. Mas eu espero que vocês, aí em casa, estejam criando os seus movimentos também. Isso é muito importante. Então, vamos passar mais uma vez a sequência? Circulando, como se estivesse lá. Tomando banho. Pequenas batidas também. No corpo inteiro. Respira, leva o ar lá para cima. E um mergulho lá embaixo e desenrola o caracol. E a nossa sequência dos balanços que vai aumentando. Pequenininho. Para mais partes do corpo. Saltos. E eu sei que você salta bem alto, bem mais alto do que eu. E uma explosão. Que vai parar numa pose, numa estátua. Como é que fica o corpo depois de saltar e parar nessa explosão? Ai, eu vou derretendo, derretendo. E, opa, escolha outro lugar para recomeçar. Ok? Na próxima aula, nós vamos repetir esse aquecimento. Mas não espere lá a próxima aula. Que tal durante a semana, em todos os dias, você experimentar? Jeitos de chacoalhar, de pular, de levar o ar até lá em cima, numa respiração, esticando o corpo. Ok? Vamos lá? Vou colocar a música e vamos começar o nosso aquecimento. Vai lá. Várias partes do corpo. Concha. E. Costas, não esqueça. Quadril. Respira. Mergulha. Desenrola. E lembra, pés no chão, cabeça para o teto. Vamos repetir? Mergulha. Desenrola. Chegou. Usa o balanço. Uma vez lento. Lento. Lembra que agora coloca outras partes do corpo. Salto. Agora explode. Fica lá. Ai, solta. Relaxa. Escolha outro lugar. Opa, eu vou para cá. Vamos recomeçar o balanço rápido. E pula. Sacode. Pulse. Desenrola. E solta. Ai, derrete. Escolha outro lugar. Mais uma vez. Balança. Aumenta. Aumenta mais. Cabeça lá no teto. E explode. E relaxa. Escolha outro lugar. Troca, troca, troca. Última vez. Balança. Braço. Tronco. Cabeça. Subir pulou. Atenção. Explode. E relaxa. Relaxa. Relaxa mais. Vai diminuindo. Vai até lá no chão. Vai. Fica bem pequenininho lá no chão. Fica bem pequenininho. Fica bem pequenininho. Fica bem pequenininho. Ai. Eu aqueci. Nossa. Eu estou com um corpo. Eu estou preparada. Para qualquer proposta. Que vier pela frente. Então. Não esqueçam do aquecimento. Treinem durante a semana. Que na próxima aula. Falou no aquecimento de dança. Você já sabe como é a sequência. Foi muito legal estar aqui com vocês hoje. Um abração. Tchau. Aquecidos. Preparados. Preparados para movimentar o corpo. E ter consciência desse corpo. Muito bem. Então agora. A professora Daniela. Tem uma outra proposta para vocês. Eu vou deixar vocês pensando. O que será. Que uma folha de papel. Pode ter a ver. Com o movimento corporal. Hum. O que será. Então você vai pegar. Uma daquelas folhas. Que vocês separaram. Pode ser a mais velhinha. A mais sorradinha. Que você tem aí. Para você fazer essa atividade agora. Com a professora Daniela. Vamos lá? Olá estudantes. Tudo bem com vocês? Hoje eu. Professora Daniela. Venho compartilhar. Mais uma atividade de dança. Com vocês. O legal. É que durante as atividades de dança. A gente vai percebendo. Como vai ampliando o nosso olhar. Percebemos novas formas de mover. De mexer. De dançar. Você sabia que todo mundo dança? E você? Qual é a sua dança? Olha. Só que tem uma coisa. Para dançar. Compreender o corpo. Nós temos que realizar. Algumas atividades. Nós já experimentamos algumas coisas no aquecimento hoje. Não é? Agora. A gente vai dar continuidade a essas experimentações. Lembra que no início da aula. A professora Thais pediu. Para vocês pegarem um papel. Então. Chegou a hora. Você vai lá. Pegue o seu papel. Porque eu vou pegar o meu. Opa. Mas temos uma outra participação aqui. Olha só. Um esqueleto. Acho que vocês conhecem, né? Porque na aula passada. A professora Thais falou. Das articulações. E o nosso esqueleto está aqui. Para nos ajudar. A pensar. Nessas nossas dobradiças. Olha só. Quantas partes nós dobramos? Pulso. Cotovelo. Joelho. Olha só. Então ele vai estar aqui. Para nos ajudar. E o papel. Peguem lá. Porque vamos experimentar essas dobradiças. Ok? Primeiro. Eu falo para vocês. Como dobrar. E depois eu mostro um movimento. E vocês fazem junto comigo. Esse movimento. Ok? Então vamos lá. Nós vamos dobrar esse papel. Ao meio. Vamos lá. Dobrando ele ao meio. Dobra lá. Agora. O movimento 1. Essa foi a dobra 1. O movimento 1 será esse. Vamos lá. Faz junto comigo. Abre. Numa grande estrela. Imagine que você. É essa folha de papel. Aberta. E vai acontecer a dobra 1. Que é esse movimento aqui. Vou fazer de novo. Tenta aí. Dobra 1. Muito bem. Vamos para o papel de novo. Dobra 2. Vamos dobrar ao meio. Então vai lá. Dobra o papel. Dobra 2. Como que vai ser o movimento de dobrar 2? Vamos lá. Abre o papel bem grandão. Lembra lá da dobra 1. Dobra 2. De novo. Abre. E vamos dobrar. 1. 2. Volta lá para o papel. Dobra. 3. Pega o papel. Dobra mais uma vez. E vai observando o que acontece também com o tamanho desse papel. 3. Vamos lá. Abre o papel. Dobra 1. 2. E a 3 é essa daqui. Cotovelo chegou perto do outro cotovelo. Abre o papel. Grande. E... 1. 2. Dobra 3. Será que dá mais dobras nesse papel? Eu acho que sim. Pega lá. Dobra. 4. Dobra o papel em 4. 4. Força aqui um pouquinho para ele ficar fechadinho. Vamos para o movimento correspondente à dobra. 4. Abre o papel. 1. 2. Reparem lá os meus joelhos. 4. De novo. Abriu. 1. 2. 3. Joelhos. 4. Volta lá para o papel. Será que dá mais uma dobra? Dá. Dobra 5. Vocês estão percebendo o tamanho do papel? O que está acontecendo? 5. Olha como o meu está. Vamos para o movimento? Abre lá a grande folha. E 1, 2, 3, 4. Olha o que vai acontecendo. 5. 5. Abre. Vamos repetir? 1, 2, 3. Joelhos. 4. Tronco. 5. Muito bem. 5 dobras. Vocês repararam que o tamanho era grande, foi diminuindo e agora está pequeno? E como isso aconteceu com a gente, corpo, eu estava grande e fui dobrando, 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 dobrando e fui diminuindo, indo para perto do centro do corpo, lá no nosso umbigo. Vocês perceberam? Só que assim, eu mostrei possibilidades de dobrar e mostrei também o movimento. Mas eu tenho certeza que vocês podem ir além e criar os seus próprios movimentos de dobrar. Como assim? Vamos primeiro no papel. Pegue lá o seu papel e abra. Deixe ele grande. E você tem 5 dobras para fazer até ele ficar pequeno. Eu vou fazer o meu aqui. Você faça o seu. Eu posso dobrar aqui, ó. Faço a dobra 1, que é bem diferente daquela que a gente fez primeiro. Não é? Eu vou tentar essa daqui. Vai ser a minha 2. 3. Essa foi a 4. E eu vou decidir a 5. Que essa aqui seja a 5. Conseguiu aí fazer o seu? Agora, como isso vai para o corpo? Como eu vou descobrir novas 5 dobras no corpo? Eu vou tentar também fazer aqui. Eu vou abrir o meu papel. E eu vou dobrar. 1, 2, 3, 4, 5. Saiu diferente da primeira. Isso eu vou repetir para vocês. Eu tenho certeza que vocês aí vão descobrir novos caminhos e novas dobras. Então o exercício vai ser assim. Quando eu falar 0, você vai para a posição da estrela. Que é o papel aberto. Grande. Para fora. E eu vou contando. 1. Aí você vai lá. Faz a dobra 1. Que você escolheu. 2, a 3, a 4. Sabendo que na dobra 5, você estará o quê? Pequeno. Fechado. Aí eu vou falar o 0 de novo. 0. Opa! Abre de novo a grande folha. E eu falo 1. Você repete lá. 1. Decide qual é a sua dobra. 2. A 3. A 3. A 4. E a 5. 0. Qual é o nosso combinado? Opa! Volta para a grande folha aberta. Ok? Preparado? Vamos lá. Quando eu falo 0, você vai aonde? Na folha aberta. 0. Dobra 1. Dobra 2. 3. A última. Pequeno. 5. 0. Abre bem grandão. Bem grande. Para fora. Aberto. E dobra 1. Dobra 2. 3. 3. 4. A última. Pequeno. 5. 0. Opa! Abriu. Relaxa um pouco. Que eu vou colocar uma coisinha a mais aí. Nesse nosso exercício. Eu vou colocar a velocidade. Você vai dobrar lento. Então, quando eu falar o número, você vai fazer a sua dobra, mas esse movimento vai ter uma velocidade lenta para acontecer. Combinado? Então, além de lembrar de dobrar, você tem que lembrar de ser lento. Atenção! Zero! Lento 1. Lento 2. Lento 3. Lento 4. Último! Lento 5. Muito bem! Mas, qual é o contrário de lento? Rápido! Então, agora você vai tentar fazer as 5 dobras sendo rápido. Vamos lá? Preparou? Zero! Dobra! 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que a gente consegue ser mais rápido. Você consegue ser super rápido? Vamos lá! Zero! 1, 2, 3, 4, 5. Ah, eu acho que você consegue ser super, hiper, mega rápido. Vamos lá? Zero! 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez! Zero! E... 1, 2, 3, 4, 5. E aí, gente? Quantas possibilidades nós descobrimos de dobrar e sendo lento e sendo rápido. Muito legal! Com certeza, a gente termina o exercício descobrindo novas possibilidades de mover. Lembra que eu falei no início? De mexer, de dançar. E todo mundo dança! Tchau, um abraço e até a próxima! E então, gostaram? Cansaram o corpo? Então, agora eu vou pedir para vocês sentarem em uma posição confortável. Respira. Como a gente já sabe, né? Para acalmar. Enquanto vocês descansam, eu vou conversando com vocês e vocês vão ouvindo o que eu vou falando. Porque a gente vai conversar agora sobre um assunto que eu gosto muito. A gente vai falar sobre coleção. Já ouviram falar em coleção? Você já teve uma coleção de alguma coisa? Sabe de alguém que tenha? O que será que isso tem a ver com a dança? Já chegamos lá. Primeiro, vamos pensar na coleção. O que é uma coleção? Uma coleção é a reunião de objetos da mesma natureza. Então, eu escolho lá reunir tampinhas, figurinhas e algum objeto que vocês gostem e vocês querem fazer uma reunião. É um conjunto desses objetos escolhidos por sua beleza, raridade ou valor. Raridade quando tem alguma coisa assim que é muito rara, por exemplo, um selo muito antigo, uma moeda muito antiga. Isso é uma coisa rara. Poucas pessoas têm. E quando a gente fala em valor, pode ser sim esse valor. O que vale realmente em dinheiro, mas pode ser aquele valor sentimental. Aquilo que a gente coloca, aquele afeto que a gente coloca nessa coleção. Então, por exemplo, eu posso ter uma coleção muito simples, como uma coleção de lápis, por exemplo. Uma coleção de lápis é super simples e vou, ao longo da minha vida, vou guardando os lápis porque eu gosto daqueles lápis, gosto de tê-los. Organizo eles em algum lugar e tenho uma coleção. Mas existem vários tipos de coleções. Eu trouxe aqui só alguns exemplos para vocês terem uma noção. Tem gente que coleciona carrinhos. Tem gente que coleciona só carros antigos. Tem gente que coleciona só carrinhos de uma determinada marca. E assim por diante. A pessoa que vai fazer uma coleção, ela faz uma seleção, ela faz uma escolha. Eu vou colecionar apenas carrinhos antigos. Daí ele vai ter que pensar, puxa, eu tenho onde colocar? Como é que eu vou armazenar? Porque para ter uma coleção, a gente precisa ter também cuidado. Eu preciso saber onde eu vou colocar. Essa coleção cabe numa caixa? É uma coisa pequenininha? Ou é uma coisa muito grande? Então, a pessoa que se propõe a fazer uma coleção, ela tem que pensar nesses assuntos também. Onde ela vai colocar? Como que ela vai cuidar? Isso é bem importante. Ao lado ali da imagem dos carrinhos, vocês têm uma coleção de canecas. Tem gente que gosta de colecionar canecas. Tem gente que ganha de presente canecas. Tem canecas com dizeres. Tem gente que viaja pelo mundo e traz canecas. E gosta de mostrar para as pessoas. Então, faz lá uma exposição das suas canecas. Mas eu posso fazer uma coleção de uma coisinha muito miudinha. Como bolinhas de gude, por exemplo. Antigamente era muito comum as crianças fazerem coleção de bolinhas de gude. Não sei se vocês conhecem alguém que tenha. Ou se vocês mesmos fazem. Mas é gostoso de ver, às vezes, uma bolinha diferente. Um brilho diferente. Antigamente as crianças brincavam, jogavam bolinha de gude. E quem vencia o jogo ficava com as bolinhas. Então, imagina a coleção de quem era muito bom no jogo de bolinha de gude. E assim por diante. Ali embaixo, vocês estão vendo uma coleção de gibis. Pode ser uma coleção de livros. Pode ser uma coleção de revistas. Aí vai do gosto de cada um. Se você gosta de ler, gosta de ver gibis. Você pode também ter uma coleção de gibis. Aí você vai pensar. Onde eu vou colocar esse gibis? Numa caixa? Numa gaveta? Eu quero que todo mundo veja. Posso colocar exposto? Tenho lugar para isso? Então, são decisões que as pessoas vão fazendo quando resolvem ter uma coleção. Mas a coleção mais legal de fazer, mais gostosa, que rende amizades e rende trocas e rende um monte de coisas, é a coleção de figurinhas. Já viram alguém fazendo coleção de figurinhas? Eu, quando era criança, fazia várias coleções de figurinhas. E com as minhas amigas na escola, eu vivia trocando as figurinhas com elas. Então, a gente vivia trocando e dizendo, ah, eu gosto mais dessa, gosto mais daquela. Você tem aquela uma? Quer trocar por essa? Tem essa sobrando. Coleção de papel de carta também eu tinha. Era muito gostoso de trocar com as amigas. E tem também aqueles álbuns de futebol, que vocês já devem ter visto. Os álbuns da Copa do Mundo, né? Tem gente que tem esses álbuns de figurinhas muito antigos. De muito tempo atrás. Quanto mais antigo esse álbum de figurinhas, mais valor ele tem. Tanto sentimental quanto em dinheiro. Então, essas pessoas acabam guardando esses objetos e fazendo essas coleções. É um prazer fazer uma coleção. É um cuidado, é uma maneira de fazer amizade, de conhecer gente nova, de puxar um assunto numa conversa. É muito legal. E a gente não precisa fazer coleção de coisa muito longe da gente, não. Pode ser de tampinhas, de coisas que vocês têm. Tem gente que coleciona aqueles lacres de refrigerante, de latinha. Enfim, dá pra ter a ideia de colecionar o que quiser. Desde que você tenha um lugar pra guardar e que você cuide dessa coleção. Pois muito bem agora. Falando em álbum de figurinhas, Eu me lembrei de um espetáculo também do grupo Balanandança que a gente viu semana passada. Lembram deles? Lembram que eles estão sempre mostrando pra gente questões das brincadeiras, do como que o nosso corpo se movimenta brincando? Pois eles criaram um espetáculo justamente chamado Álbum de Figurinhas. O que será que a gente vai encontrar num espetáculo chamado Álbum de Figurinhas? O que será que pode ser? Então a proposta deles é justamente trazer essa coleção de movimentos, coleção de brincadeiras para o universo da dança. Eu vou colocar um vídeo pra vocês assistirem, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão identificar algumas brincadeiras que vocês fazem aí em casa. Eu vou colocar um vídeo para o universo da dança. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos lá, o céu! Nós vamos ter que estar de vida, ser que eu vou Bamba, lalão, senhor capitão Espada na cinta, ginete na mão Bamba, lalão, senhor capitão Espada na cinta, ginete na mão Balu, alu, ar, tomateu, pindá Bamba, lalão, senhor capitão Bamba, lalão, senhor capitão Bamba, lalão, senhor capitão Então, gostaram do vídeo? Bacana, né? Pra ver como a brincadeira se transformou num espetáculo de dança E como os bailarinos mostram esse movimento de uma maneira ampliada Como a gente já tinha conversado na aula passada Então, agora eu vou pedir pra vocês pegarem aquela folha de papel que eu pedi pra vocês separarem E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dobrar ao meio Então, dobrem lá ao meio Pra gente fazer uma marca bem no meio da folha Conseguem dobrar, se você precisar apoiar na mesa, apoia ou no chão, no espaço que vocês estão usando aí Ok? Conseguiram dobrar? Então, agora eu vou dobrar mais uma vez Mais uma vez ao meio Vai ficar desse tamanhinho, parece um livrinho Pra essa atividade de hoje, a gente vai fazer desse tamanho Depois, se vocês gostarem, vocês podem fazer de outro tamanho, de outro formato Mas pra gente começar agora, pra vocês entenderem, a gente vai fazer esse aqui Conseguiu dobrar desse tamanho, vai abrir E vocês vão ter o que? Quatro espaços na folha Quatro partes O que eu vou pedir pra vocês agora é Em cada uma dessas partes Você vai desenhar uma brincadeira que você gosta Mas é desenhar você brincando Então, se você gosta lá de bolinha de gude, por exemplo Que posição? Você vai tentar desenhar do seu jeitinho Você lá, agachadinho, jogando bolinha de gude Ah, você gosta de brincar de esconde-esconde Então, você vai desenhar você em pé lá Com a mão, escondendo o rosto Ou fazendo do jeitinho que você brinca Pense lá, quatro brincadeiras diferentes E você brincando nessas quatro brincadeiras Eu acho que não vai dar tempo de pintar agora Então, você se preocupe em desenhar Ok? Faça bem caprichado, bem bacana Que a gente já volta Música 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 Dessa forma Música 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 Obrigado.